Um incêndio atinge um galpão em São Paulo neste momento. O fogo acontece na Barra Funda, na zona oeste da cidade. Doze equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas. As labaredas formam uma fumaça escura. O galpão tem 2 mil metros quadrados e é vizinho de garagens, depósitos e restaurantes.